Você, Buenos Aires, Porto Madeiro, a Ponte da Mulher, será que dá match? Essa região que é a mais recente da cidade nem parece Buenos Aires. Ruas novas, prédios super altos e um dos metros quadrados mais caros da América Latina. Mas se você chegasse aqui 30 anos atrás, ia encontrar um lugar abandonado e perigoso. A recuperação de Porto Madeiro é exemplo para todo mundo. Esse bairro é perfeito para quem quer aproveitar as boas coisas da vida e não tem problema em pagar bem por isso. Porto Madeiro tem vários hotéis, a maioria deles de alto padrão, 5 estrelas, com tudo do bom e do melhor. A região é dividida em vários riques. O que antes era um armazém de um falido porto, hoje são escritórios de grandes empresas e restaurantes super badalados. Muitos turistas acham obrigatório jantar em um restaurante Porto Madeiro. Mas lembre-se que você, nesses restaurantes, estará pagando, além da comida, também a vista, a fama e o glamour do bairro. Nada contra os restaurantes daqui. Existem ótimas opções, com carne deliciosa, atendimento de primeira. Só saiba que existem, por Buenos Aires, muitas outras opções com a mesma qualidade e precinho bem mais em conta. A noite por aqui também é muito hermosa. Além do bairro ficar super iluminado, existem bares e baladinhas muito frequentadas, tanto por portenhos como turistas. Mas essa parte da cidade não é só comida e balada. Existem alguns museus bem interessantes, como o Fortabá. Sem falar na Ponte da Mulher, né? Que é o principal cartão postal do bairro. Uma parte pouco explorada é a Costaneira Sur, como se fosse o fundão de Porto Madeiro. Aqui você encontra uma infinidade de carrinhos de comida. Dá pra aproveitar e mandar ver num churipã, o tradicional sanduíche de linguiça. E aí, curtiram a nossa elegante Porto Madeiro? Então não esquece de dar o like pra gente aqui no nosso vídeo e curtir o Aires Buenos em todas as redes sociais. Belezinha? Adiós!